Os números da doença apresentam alta em Campinas. Nas últimas semanas, a baixa cobertura vacinal, falta de máscaras, aglomerações no carnaval, voltas às aulas e a circulação de uma subvariante da Omicron altamente transmissível ajudam a explicar o crescimento nos casos e mortes pela doença. De acordo com o DEVISA, o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, a cidade registrou 4.263 casos de covid, sendo que 14 pessoas acabaram morrendo, um aumento de 65,1% nos infectados e 75% nos mortos no comparativo com a semana anterior. Dos 14 óbitos, 8 foram de mulheres e 5 de homens, sendo que apenas 2 tinham entre 40 e 49 anos e 7 das vítimas da covid-19 eram moradores com mais de 70 anos. Sobre a cobertura vacinal, o último dado atualizado da Secretaria de Saúde em Campinas, de 8 de fevereiro, mostra que apenas 23,8% da população acima dos 18 anos tomaram reforço com a vacina bivalente, que está disponível desde o ano passado em todos os centros de saúde para os moradores a partir dos 12 anos. O índice de cobertura para garantir a proteção inicial da população acima dos seis meses é de 85,5%. Além da baixa adesão à vacina, outros fatores colaboraram para o aumento da doença, como volta às aulas, aglomeração no carnaval, falta de cuidados com a higiene e ausência de máscaras. E para falar mais sobre esse assunto, sobre o aumento de infectados internados e mortes por covid-19, eu converso agora com André Ribas Freitas, professor e doutor em epidemiologia. Olá André, boa noite. Muito boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada. E André, diante disso tudo que nós estamos vendo, houve algum erro por parte das autoridades com relação a manter o alerta da importância da imunização? Olha, na verdade, a população está sempre bem informada, sendo informada repetidamente. Eu acho que, na verdade, às vezes existe um excesso de informação, as pessoas têm que discernir uma coisa da outra. Porque, veja bem, embora a DEN que seja uma doença que esteja sobrecarregando os serviços de saúde, em termos de mortalidade, de fato, a covid é bem mais importante. Porque é uma doença que tem uma proporção maior de pessoas que evoluem mal, entre o total que adoecem. Ou seja, a taxa de letalidade, que a gente chama, é bastante maior na covid do que na DEN. Então, é lógico, é importante as pessoas se cuidarem, passar repelente. Mas os cuidados com proteção individual, principalmente os idosos, aqueles com algum fator predisponente à gravidade, precisam se manter, né? Quando tiver em lugares fechados, com o maior número de pessoas, é necessário continuar o uso de máscara, se houver esse fator de risco. Agora, quanto à imunização, ela está sendo oferecida. A taxa de cobertura dos reforços está bastante mais baixa que a taxa de cobertura vacinal para as doses iniciais. Então, é importante retomar a importância da vacinação, que as pessoas procurem o serviço de saúde para manter a carteira de vacinação atualizada. Doutora, assim, a população precisa se prevenir contra essas duas doenças, né? Tanto a DENG quanto a covid. Mas agora, o que pode ser feito, porque já houve a junção de todos os fatores, né? Que poderiam ocasionar o aumento de mortes e internações. Olha, a proteção individual é o mais importante nesse momento, uma vez que as medidas de controle mais gerais, para a DENG, por exemplo, que é o combate ao mosquito, ela não é tão assertiva agora, o resultado. Ele vai demorar um pouco para aparecer. E as campanhas de imunização estão sendo realizadas, né? Eu não vejo a necessidade, nesse momento, de retorno, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, fica a critério do sujeito, né? Se proteger e de acordo com o nível de risco de cada pessoa. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, né? E que a população, eu acho que uma vez bem informada, pode fazer as suas próprias escolhas. Doutor, então só para a gente encerrar, é importante a conscientização da imunização, né? Exato. A imunização é uma forma bastante efetiva, pouco trabalhosa, não exige, por exemplo, no caso da máscara, né? Todo lugar levar e tal. Tem algum certo incômodo. A vacina é uma maneira segura, efetiva, está disponível nos centros de saúde e as pessoas devem se proteger. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Uma excelente noite. Obrigado, é um prazer estar com vocês.